Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfeitar o chefão Vamos a busca, vamos a briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de trovo E nesse vídeo eu vou mostrar onde que vai feitar esta asa aqui, asa de neon Vou mostrar aqui pra vocês, onde você encontra esses requisitos pra poder fazer ela, beleza? Eles estão tudo espalhado no mundo de trovo, então é meio difícil de achar Mas eu vou fazer um guia completo aqui onde você acha tudo, beleza? Então vamos lá, vamos explorar e vamos achar essa bagaça Então pessoal, achamos aqui o primeiro item Tá vendo aqui, eu tô no mioba do céu, o Skyportal lá que eu falo pra vocês E se você tem dúvida de como cheguei até aqui, só olhar os vídeos anteriores Que eu mostro como fazer o portal e como chegar aqui, beleza? Então tá vendo aqui ó, essa janelinha aqui debaixo da dungeon Ela tem que tá verdinha, se ela tiver azul, ele não tem aqui Ela tá verdinha, deixa eu ver se o portal ali de cima tá aberto Porque as vezes tem um portal aqui no meio, que já me leva lá pra baixo Aí a gente me poupa um trabalho, deixa eu olhar aqui Deixa eu quebrar aqui Deixa eu ver Opa, tem sim ó, tem um portalzinho aqui Vamos entrar Vamos descer Aqui ó, tá vendo? Ou você podia pegar, tipo, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Tacar a bomba e entrar por baixo, tá vendo aqui ó, onde que eu vou sair ó Tá vendo aqui, eu tô saindo bem na janelinha Ou você pega a bomba e sai tacando aqui, se não tiver o portalzinho lá em cima Então vamos lá, vamos destruir esse daqui Aí, esse aqui ó, é um craft escondido né Vamos lá, vamos ver quantos que precisa pra fazer este item aqui, pra fazer a asa de neon Olha só, esses ídios aqui você encontra tudo aqui nesse bioma Mas você vai demorar um pouquinho se você não comprar de outras pessoas Porque olha só, 2000 de Radiant Shard E Crystallized Cloud 5.000 Então você vai ficar um bom tempo aqui minerando esses itens, beleza? Então vamos lá para o próximo item Pronto pessoal, já achei o segundo item aqui E você tem que vir no bioma do dragão né, bioma da lava Vou mostrar aqui pra vocês Ok, vocês tem que vir aqui também nessa dungeon aqui Você tem que ficar subindo pra achar os bichos lá em cima no castelo Então você tem que vir aqui embaixo, tá vendo aqui, tá vendo uma tocha verde Diferente que essa daqui né Então ela indica que o item tá aqui Que o craft tá aqui Então a gente vai descer E procurar aqui ó Você tem que achar outra tocha aqui embaixo Ó, já achei aqui ó Tochinha verde Ela indica que tá aqui ó Pronto Achamos Vamos ver o que precisa Que precisa de 500 diamantes Pra fazer esse infinite diamante aqui Tenso hein Então vamos lá, vamos pro terceiro item Finalmente achei o terceiro item Pessoal, ele está aqui no bioma do robô né Bioma de neon E ele está dentro desse quadrado aqui ó Você tem que entrar nele Vou mostrar pra vocês aqui ó E ver se A parede aqui ó Tá tudo verde Com esses símbolos verdes aqui ó Se ele tiver É aqui que tá o terceiro craft Pra você pegar o terceiro item, beleza? Vamos lá então Vamos subir Desviar desses inimigos aqui Que eu não quero encher Não quero que enche o meu saco né E tá aqui ó Escondidinho aqui ó No meio do Dessa Desses quadradinhos aqui Meio camuflados Tá vendo aqui ó Opa Espinho Maldito Aqui ó Vamos ver Quanto que precisa Precisa de 1000 robots saved Nossa senhora Esse aqui vai demorar Se você não comprar de alguém Esses itens aqui Vai demorar pra caramba Pra você conseguir Mas beleza Vamos lá Vamos pro último item Finalmente O último item pessoal Está aqui no navio pirata Só você vir aqui ó No bioma do mar Bioma azulzinho claro E você tá vendo essas pazinhas aqui ó Elas indicam que é o navio certo Então vamos entrar aqui Vamos entrar Aqui vai estar umas gradinhas Que eu já destruí Só você destruir com o laser Nada de mais E achar o último craft bank aqui Vamos ver Quanto que precisa Pra fazer esse fluxo aqui diferente Precisa de 5000 fluxo Pra fazer estes aqui É fluxo pra caramba hein Então espero que tenha ajudado Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários E é isso pessoal Se você curtiu Deixa um like aí pra ajudar Até o próximo vídeo Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento e divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima E aí